Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia pessoal Hoje é domingo, choveu aí? Conta pra gente aqui nos comentários Aqui fingiu que choveu Tem poeira gente Fez barulho Truvão, relâmpago, vento Chuva Oi gente Chufou um pouquinho né pai? Só ameaçou de chover Deixa o like aí pra gente Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Segue a gente lá no Instagram Celiane no interior de Minas Não esqueça de deixar o like aí pra mim Ó Vou desligar o barulho Agora que a gente lembrou, desculpa aí A gente tá aqui no curral Daniel vai tirar o leite da vaca hoje Nós vamos mostrar nosso domingo pra vocês Tá bom? Felipe hoje não tá aqui Vocês vão ver ele às vezes só amanhã No vídeo de amanhã Ele tá na casa de um amigo E vem mais tarde Tá bom? Sua galinha é mansa Ela fica aqui e lá no chiqueiro Esperta né? Fome ela não passa Eu quero mamar mamãe Ai fofinho O Daniel já achou que ela engordou Achei não Ela engordou De que ela veio Ela tava uma tabinha fininha Ela tá molhada Será que a mãe dela tava lambendo ela? Tava né Você olha e dizia Você tá gorda aqui ó A pelotinha de carne E o copinho dela Pelotinha de carne da mamãe Faço carne não Carne não Dá um oi pro pessoal É a panqueca Né panquequinha Né panquequinha da mamãe O pessoal tá quietinho O Daniel tá falando Que lá no morrinho Lá ó Tem o pé de gabiroba branco Olha aqui Tem uma flor lá atrás Aqui ó Uma amarela? É Nossa a abertada que zoava lá ontem Aqui pessoal Isso aqui também é o gabiroba Ó Aqui Aqui ó Esses pontinhos brancos Sabe? São flores Depois eu vou mostrar de perto Eu vou mostrar os piquetes pra vocês Que eu fiz ontem né É É Ontem o vídeo foi pequenininho né Olha que fofura Ah não gente É Falou Vocês não me soltou pra mamar Hum Coisa linda Nossa Tá feliz demais gente E essa bezerrinha Depois de 3 anos Nasceu uma bezerra aqui em casa É Daqui uns dias Chega mais Se Deus quiser Né mocinha Ai que fofura Pra quem gosta Sabe o tanto que é gratificante né A bezerrinha vermelha Hoje entrou Olha isso aqui Que coisa mais linda Que tanto de flor de pitaia Isso aqui não cresce muito não Vamos ver esse ano Como é que vai ser Olha aqui Vou mostrar o pé de amora Pra vocês Aqui na minha sobra Olha isso aqui Muitos botões Olha aqui Muito gostosa Essa amora Ela é azeda Mas suco dela É maravilhoso Olha aqui Fica grande Olha aqui Todos os brotos Tem flor Ó pessoal Agora eu tô entrando aqui No corredor né O Daniel fez o corredor agora Aqui tem a aranda Prontinho E a zaca tava descendo Pro morrinho aí Aí agora Olha ali de pertinho Gente Os pés de gabiroba Que vem a vermelha Quem vem Quem vem Mais um fio aí também Eu tava só com um É ontem ele trabalhou muito aqui Mas não teve jeito de eu mostrar né Amor E agora ele vai roçar E eu vou Peguei uma luva aqui ó Eu vou catar Os pau pra tirar Pra fora dos piquetes Agora tá tomando forma De piquete né Tá desligado Ah não Eu fiz aqui também Até no ribeirão Ó Tem um pau aqui Aí as vacas não entram pra ir mais Elas estavam andando E vai a vedar agora Agora só vai piquete Isso é muito bom O corredor O corredor não tá muito largo Não Ai já tem tanto tempo Que nós mexemos com isso Que eu nem lembro mais Isso aí é da cabeça boa Hã? Ah tá Tem que ter espaço Eu tentei furar aí Deu pedra Olha aí É olha pessoal Aqui tá em cima do morro né Essa aí Eu já mostrei pro pessoal O dia que a vaca Tava de bezerrinho novo É Tem vídeo aí pessoal Olha aqui As peles gabirovas Ai que gracinha E é muita gente Muita mesmo Olha aqui Deixa aí nos comentários Se vocês conhecem Talvez possa ter gente aí Que nunca foi na roça Não conhece gabiroba É Uma goiabinha pequena Bem pequena E é gostosa Quando tiver Madura A gente vem mostrar pra vocês Aí pessoal Já tá verdinho né Por enquanto Tá passando Duas vacas É A amorosa ontem pulou O acerto foi embora Amor Aqui tá muito alto Aqui As vacas no piquete Não tá bom ainda Mas acho que só de tá verde Tá bom Você acha que tá? Não Vai lá no piquete Caso aí não tá de tarde É o da frente lá É o lado É o pé da árvore Ah Pra olhar assim Tá baixo Ó Tá gostoso lá Aí ó Pra você que gosta de vaca Mostrando aí Como a gente tá cuidando Das nossas A gente vai mostrar Nesse canal Um pouquinho De cada coisa né Que a gente fizer Tá pessoal Aqui tá Olha pra vocês Vê ó Tô agachada ó Tá bom Né Pela primeira Acho que Jogou adubo Uma vez Aqui Agora Daniel ligou a roçadeira Morro de medo É perigoso né Quando é de cordinha Não é não Mas esse aqui é Ele vai roçar Ontem ele adubou aqui Aí choveu um pouquinho Né ó A pessoa tá Roçando Eu vou Limpar os piquetes Ó Eu não trouxe o tripé Pra tá mostrando Pra vocês Mas vou gravando Aos poucos Tá Ó Como é que tá ficando A diferença Pessoal Verde Seco Mas o ano que vem Se Deus quiser Vai tá tudo Verde Que a gente vai Arrumar Pra todos Passou Aqui ó Cortar Isso aqui Tudo Olha aqui Como é que tá ficando Aí pessoal Olha como é que tá ficando Já tirei muita coisa Ó Tô encostando Nas beiradas Enquanto o Daniel Tá pra um lado Eu tô pro outro Porque eu fico muito medo Dessa Serra Tá ficando limpinha Ó pessoal Por enquanto Vai ficar assim Esse piquete Ainda tem uns Raminhos Pra cortar Mas Por enquanto Tirando Os maiores Né Ó lá O Daniel Tá numa moita Lá Peço a você Que não se esqueça Deixa o like Aí pra mim Vamos ver Se esse vídeo Tem muitos likes Né O Youtube Entender que Os nossos vídeos São bons E ajudar Aí a nos divulgar Né Se você puder Compartilha o vídeo Com alguém Né A gente tá muito feliz Com as visualizações Que a gente tá tendo A gente tem que ser gratos Né A Deus Todos os dias E a vocês Que estão assistindo a gente Hoje é domingo A gente tá aqui Na Lida Trabalhando Ter roça é assim Né Não pode parar E todos os dias É dia de trabalhar Pessoal Nós estamos aqui No chiqueiro Agora Tá ventando muito Acho que eu não vou filmar Muito não Porque senão A qualidade Fica ruim Ó O Daniel já fincou O outro pau Vai furar esse buraco Aqui E eu tô indo Carregar a tábua Pra ajudar Porque a porquinha Já tá de fora Tá ali esperando O chiqueiro Ó Vai ser o chiqueiro Dela e dos filhotinhos Vou buscar a tábua Lá embaixo E aqui tá armando chuva Pessoal Hoje Domingo À tarde Tá ficando assim O Daniel já pregou Esses aqui Ele tá colocando Uns pau ali Vai pregar Esse Vai pregar Esse primeiro Esse primeiro Aqui E vamos buscar As telhas E A gente tá fazendo O telhado Primeiro Porque se não der Pra ele pregar Em volta Não der tempo Aí eu Mas o Felipe Prega as tábuas Depois Tá pingando água Olha Não tem água demais Esse pau O que foi? Andando brejo Andando brejo Andando aqui Quanto ali O ícara Ganodete Andando Olha o tempo Como é que tá fechado Oi pessoal Hoje já é o outro dia De manhã Ontem eu não finalizei Pra vocês Porque o tempo Tava feio E a gente Trabalhou até A não tá enxergando Mais os pregos Eu vou tá Indo lá no chiqueiro Agora Mostrar pra vocês Como é que tá ficando Ainda não terminamos não Mas antes Eu passei aqui Pra mostrar pra vocês Eu não sabia Que eu tinha essa cor Olha que linda Pra você que tá chegando agora Muito obrigada Seja muito bem vindo Aqui no nosso canal Aqui a gente mostra Um pouquinho De cada coisa Que a gente tá fazendo A gente vai mostrar Um pouquinho De cada coisa O que a gente Puder Que é o nosso lago Eu tô vendo Eu tô vendo As piabinhas ali Pessoal Ou será que é girinho Não é girinho A gente vai tá colocando Peixe aqui Assim que der Tá bom Devagarzinho A gente vai mexendo Vou plantar grama Aqui Agora eu vou tá indo Lá no No chiqueiro Pra mostrar pra vocês Né Como é que tá ficando A gente tá bem cedinho Como o Daniel Tá em casa Hoje ele aqui Tirou o leite Tá lá tratando Os porcos Aí pessoal Ó Depois três tábuas Bom dia aí Bom dia O O Daniel tá colocando água ali A gente fechou ali Vai deixar aquele solar E essa aqui Aí por enquanto Vai ficar na terra Porque não Deu tempo Né O Daniel tem que Trabalhar hoje Pra você Que tá chegando agora O Daniel Trabalha na cidade Fica lá Quatro dias E quatro dias aqui E Vou finalizar com vocês Por aqui Faz igual o Felipe Finaliza aí Ó pessoal O vídeo de hoje Foi esse Né No caso é de ontem É Não deu pra terminar Ontem Né Que tava escuro Tava dando pra enxergar Os pregos É É porque foi tirar o leite Né Foi É Jogar adubo Nos piquetes Não dá pra fazer Só uma coisa Né Tem que largar uma coisa Pra fazer outra É Eu fui passar a roçadeira Nos piquetes Depois eu fui adubar Né Aí eu fui limpar Um pedaço ali Pra ver os canos Tá muito quebrado Pra nós ligar mais Um pedaço E irrigação Agora não Porque nós tá esperando Uma chuva Né É Ah e ontem Pessoal Não choveu Viu Choveu pra todo lado E aqui em casa não É Choveu aqui nos vizinhos Que em casa não choveu A gente mostrou o tempo Né Que tava fechado Não Nenhuma gota Aham Vocês podem ver Que tá seco Ó É de coelha É Barulho de água É aqui pessoal Ó Tava olhando a água E que males Que vem pra bem Né Nós fomos dias sem água Mas nós arrumou ela Ela tá correndo muito mais Hum Parece que ela nunca Nunca tinha limpado os canos Desse jeito Igual fez agora Ela deve que correr o bão assim A primeira vez que ligou ela É Depois os canos vai sujando Aham Né Vai parando algumas Sujeirinhas Aham Aí alimpou e tá funcionando bem Aham Já tirei o leite agora cedo Já pôs a vaca no coquete Né Já tá lá É Ó daqui dá pra avistar Ó Ou já ficou quieto Já tava enjoado Se não me engano Ah os primeiros dias É Estranho Fica doendo os peitos E acho que ela não tava Costumada a tirar na mão Né Aham Mas é isso pessoal Fiquem todos com Deus Fiquem ligadinhos aí Nos próximos vídeos Né É Esse final de semana Eu falei que ia tirar mel Mas não deu Né Infelizmente vai ficar Pra próxima folga Se Deus quiser Né Daniel Nós já vamos programar um dia Pra tirar Não pode programar não Ah é não pode Tá chovendo também Não pode programar Tem que levantar a cedo E falar assim Vamos tirar mel Aí a gente vai Agora fala assim Amanhã nós vai Aí dá tudo errado Você não vai É Mas ontem não tinha como Né O Daniel tinha que fincar esses pau Colocar o telhado aqui Que é coisa que eu Mas o Felipe não dá conta Agora Mas o Felipe consegue Né Pregar as tábulas aqui Ó Acabar de fechar É Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau